Um time que já era muito bom, não por acaso também vice-campeão brasileiro, o elenco ficou melhor. Dos seis reforços que chegaram à Vila, o Kleber chega para ser titular, mas vai ter que disputar a posição porque as opções são boas. Para a zaga, para o meio e para o ataque. É o melhor elenco do Santos nos últimos tempos, aditivado com a manutenção do treinador há mais tempo na Série A e um excelente treinador com um grande trabalho que é o Dorival Júnior e com um time ótimo, que mescla muito bem a experiência de um Renato e o Ricardo Oliveira com a juventude de um Thiago Maia, de um Zeke, de tanta gente boa, de tanta gente ótima. Alvi Sareiras, as atuações de 2017, ainda que de pré-temporada do Lucas Lima, agora se livrando das dores do tornozeiro para voltar a jogar o que não tem jogado, né? Ou no jogo nos últimos seis meses. Enfim, é um Santos pronto para de novo tentar o tri que teve pela última vez em 2012 e antes do Santos, só o Santos de Pelé, de 67 a 69. É um time muito forte, é junto com o Palmeiras os dois grandes favoritos ao título porque vejo hoje o Corinthians e São Paulo em processo de reconstrução e com menos time, menos elenco e até com mais problemas extra-campo também, sobretudo o Corinthians. Vejo o Santos muito bem, muito forte, campanha espetacular, o retrospecto das últimas temporadas do nível, pelo menos numérico, claro, do Santos de Pelé e com capacidade para tentar o tri. É que o Palmeiras hoje está ainda mais forte, a Libertadores espaçada dá mais chances ao Santos e claro, também ao Palmeiras e a gente deve continuar com essa polarização entre Santos e Palmeiras. Vejo para isso ser um pouquinho mais de chance de título paulista para o Palmeiras, que não o ganha desde 2008 e não é demérito algum, evidentemente, para o Santos, que vem muito bem, muito forte, entrosado e com muito mais elenco do que tinha.